Alô meu povo, estamos aqui na West Center Cowboy e hoje eu vou bater um papo com o meu grande amigo Zé Pancada. Pode sair, rapaz! Bom, aqui produtos para o mundo country é o que o pessoal encontra, né Zé? Ah, aqui tem de tudo. Aqui o que vocês precisar na West Center Cowboy Store é o melhor lugar da região. Não tem outro lugar pra topar com nós não. Nós tem o que o povo precisa. E se precisar de uma gileteada mais bruta é com você também. A gileteada é nós que comodamos a situação aqui. Pode pular pro lado de cá que não é pular rodando. Você que gosta do mundo do rodeio, entende das coisas, mais do que nunca uma loja é especializada no assunto pra atender toda essa região, né? É lógico, nós que vivem do rodeio, né? Trabalham com rodeio, amam a situação. E aqui é o lugar onde a gente encontra as calças, camisa, chapéu, bota, salaria, em geral a gente tem tudo aqui. Então é o melhor lugar pra gente estar vindo aqui e comprando nossos produtos, né? É o lugar do peão mesmo. Ô Zé Pancadis, são várias modalidades, né? É, aqui a gente atende todo o público, né? A gente tem também pra pessoal do Team Hope. É um pessoal que a gente ajuda muito. Temos laço, gamarra, espora, o que o caboclo precisar. Nós temos luva, tem tudo aqui pra ajudar eles aí. No laço, o que precisar. O pessoal também até dá as moças de três tambores. A gente também tem as camisas, as calças, tem bota pra elas. Tem tudo aqui. A modalidade que precisar, nós estamos juntos pra ajudar. Aí, rapaziada, agora a montaria é comigo! Rodeio, cada suspiro, uma vida. Cada pulo, uma armadilha escondida. Cada segundo, uma eternidade. O Rodeio evoluindo! O Rodeio evoluindo! A mil graus! Já tá na bordo, gente pegando pra cá o Alessandro no portão da West Center pra ele. E agora o Rube Pola, touro do Paulo Emílio, representando a cidade de Barra do Gás. Abriu, abriu o porteiro, entrou na contramão dele, vem linda, sensacional. Esporiando de um lado do outro, vai para, para, o tocou, pula, fora daí! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto